Oi amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um assunto bem legal para vocês e que vocês talvez devem estar se pensando Poxa, mas como é que eu começo o meu bonsai? Vou ter que comprar uma muda? Quem sabe você já tem uma muda de bonsai em casa e não sabia? Isso mesmo, estão vendo aqui minhas flores? Nas minhas flores tem uma flor muito interessante chamada azaleia Três azaleias inclusive, que eu acho elas muito bonitas E elas dão excelentes bonsais, é sério, a azaleia é maravilhosa como bonsai Vou ensinar vocês hoje como, a partir de uma flor, transformar e começar na arte do bonsai Muito bem pessoal, amigos do Bonsai Dicas, hora de fazer um bonsai a partir de uma linda azaleia Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, primeiro eu vou ensinar vocês o jeito mais fácil E depois o jeito um pouco mais trabalhoso, não é mais difícil, mas vai dar um pouquinho mais trabalho Por que esse é o jeito mais fácil? Porque aqui eu tenho uma excelente muda de azaleia que eu comprei não faz muito tempo Porque ela estava cheia de flores As flores secaram, a planta continua bonita Ou seja, é uma muda daquelas que você compra de flor Para fazer enfeite do seu jardim, na sua casa Foi-se o tempo das florzinhas, está vendo que secou já Sobrou a plantinha Vocês estão vendo porque ela pode ser um excelente bonsai? Ela é um arbusto Então a azaleia é uma flor, só que é uma flor, diria assim, uma mini árvore Será que é uma árvore mesmo? Qual que é a diferença? Alguém que é botânico aí da biologia pode deixar nos comentários essa diferença? Porque eu não sei dizer Mas ela funciona muito bem, vocês vão procurar na internet Eu vou tentar botar alguma foto aqui para vocês verem Como pode ficar maravilhoso um bonsai de azaleia Então fica realmente bonito, está vendo aqui? É lindo Então vamos lá Agora, por que esse é mais fácil? Simplesmente eu vou retirar as nossas queridas argilas expandidas Que eu coloquei por cima da muda, não veio assim do mercado Sabe aqueles bonsai fakes de mercado que a gente fez lá no primeiro vídeo? Pois então Eles são bonitinhos, mas são ordinários Agora a gente vai transformar esta linda mudinha de azaleia Que era uma florzinha do meu jardim Num excelente bonsai E acompanhe porque isso vai levar bastante tempo Então esse é o primeiro vídeo para ensinar vocês de uma maneira fácil Simplesmente eu vou pegar a mudinha E transplantar para um vaso maior Para ela ter mais nutrientes para crescer Mais espaço para as raízes, obviamente E também fica mais fácil de a gente colocar adubo, né? Nessa mudinha, nesse vasinho que vende mercado A gente dá uma olhada Está bonitinha e tal, mas tem muito o que fazer Dica então Se você já tem a sua azaleia que você comprou Para ser uma silha da flor em casa Aproveite ela e transforme num bonsai Passando para um vaso maior Conforme ela for crescendo A gente vai podar alguns galhinhos Aramar com o tempo para dar um direcionamento dos galhos Que a gente quer Essa aqui mesmo Eu confesso que eu estou achando ela excelente Porque ela tem já um tronco bem retinho, bonitinho Já tem alguns galhos de abertura aqui Que a gente vai utilizar Tem uns crescendo bem no centro para cima Para o ápice Isso é importante porque a gente vai deixar eles crescer A gente não vai podar eles Porque a gente quer que a planta tenha um grosso Fique gorducha Quanto mais gordinho o caule Principalmente se ele é da base para cima Ou seja, parece mais mármore Mais vale o seu bonsai mais bonito ele fica Bora transplantar essa buchinha E aqui está nossa mudinha de azaleia Transplantada para um vaso maior Para começar a virar o nosso lindo bonsai Gostou desse vídeo? O Billy gostou Olha o rabinho dele Billy! Dá oi para os meninos Dá oi para o pessoal Inscreva-se no canal Toda semana Novos vídeos Novas dicas Acompanhe o crescimento Desta linda azaleia Num bonsai E veja no próximo vídeo Como a gente vai salvar Este azaleia Que não está muito bonitinha Para também ter uma outra experiência De um próximo bonsai Dica que eu dou para vocês Quem tem um não tem nenhum É bom fazer mais de um Dica que eu dou para vocês